Todos os desejos, todos os sonhos Ela soube assim, está escritamente profissional Ah, ah, caralho lindas Vamos ver, vamos fazer a leitura da noite E depois vamos direto pra cá Ah, ah, ah Contra a mesa, um bombonzinho do meu doutor Ai, caramba Meu bom, meu coração de Deus Não posso me segurar, ela tem a ideia do meu corpo Ai, eu não tô, não tô, não tô, não tô, não tô Ai, eu não tô, pereta, pereta Ai, eu não posso Ai, eu não tô, eu não quero Por favor, eu vou ficar muito prestado como você tem Eu sou pereta, bonitão Como você tem o meu querido PIM sector normal vai fazer um probleminha que tem a��� allied Gabriel e quem tem problemas Ah O que é isso? Ela está por aí, escondido, vindo demais, é igual que mandou o Cosmin, vacuando e agavá-los, ou pendurá-los no simples rômulo verano. Nem pensei nisso, Pierre e Pemon, mas o parede não aguenta mais nada. Se não aconteceria que está no inferno, estou em nossa vontade, que nos ajude por favor a encontrar esse cofre, me dá uma ajuda, para poder continuar, me dá um final. Bom amor, calma, calma, por que não vamos dar um patinho pelo viajinho, e no caminho, estamos por aí, se o copre não ficou com o nosso pequenino. Vem bem, vem bem Vem bem Vem bem Nossa, amor, amor Pelo amor, nosso Pelo amor, você descobre a gente por culpa sua Pelo amor, você merecia essa coisa Não é que tu pode, eu não sei Se você mexe com o timbre Não, não, acontecia Pelo amor Pelo amor, eu não sei Pelo amor O que tem aí da casa? Eu mesmo que encontrei nos fótons Não sei quem estava encontrando Coisa da tia Rupertina Isso parece caríssimo Sim, tia Quem era a mama Terninha? A tia Terninha, a irmã mais velha da Rupertina Desviam juntas porque eram solteirosas Até que a Terninha morreu Cadê? Perninha Ontem a Rupertina me contou Uma história sobre uns caras velhos e muros E contou que um drink parecia Tirado da vida real Quem infantil se conhece pensava em ficar Na posteridade? Será que é pior? Essa essa é a carne Eu sou chato Eu quero saber se é um bolso da mão que você vai ser Qual? É E se o rapaz te declarar você vai dizer o que? Não se interessa Depois de ver as mulheres, tá bom pra ti, hein? Ah, olha esse sorriso, olha esse sorriso, me diz que você vai dizer que sim! Ah, ah, você vai dizer que sim! É um menino! Por que fazer? Leonardo, por que? Só falta que eu quero aqui, porque é meu alfanato! Olha aqui! Por que? Vai, vai, vai! Não, 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 não... Ninguém que cara! Tá confrindo! Mas por... Que pra quê? Não tem nem nem importa! Mas que é um demôn... Que tá bom! Que é isso, garota? Tá procurando a roupa pra liberdade de cenário? Não! Vai botar essa aí? Não vai botar essa aí? Mas aí, eu fiquei até na roupa que eu uso agora! Fique bem! Você sabe muito bem, Paula! Essa daí você untou quando fugimos de casa! É, mas é a única lembrança que é o segundo a medida de antes! Por que não há de esquecer isso tudo? Não quero esquecer de nada! Porque alguma coisa boa aconteceu quando ficamos com o papai! O que foi? O que foi? Não sei se eu ouvi pra Paula, tá doida! Agora ela veio pra defender o papai! Só falta ela justificar as borradas que ele fez! Pensa que nem todo mundo sofre da mesma forma! Eu não entendo! Olha! Tem pessoas que se entendem problemas e gritam e dizem coisas! E tem outras que não querem demonstrar que estão sofrendo! Então os companhadores concordem! Entende? Talvez isso aconteça, papai! A primeira é essa do seu destino! Como foi que foi? Eu acentro! A três até não! A gente está passando aqui! O que foi? O que foi? A gente pediu pra ajudar a sua paratela, por isso que eu me... A verdade é que a Portinha aceitou, e eu vou te falar uma coisa! Se ela não viesse nem eu te pararia! Ahn! O que foi? É que a gente tenha graças! Ela tem deficiado... Vamos lá. Vamos lá. É o momento, nossas canções, teu mundo é teu lugar. Solta os desejos, todos os sonhos. E venha, 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 venha já. Sempre chiquititas, o nosso dia brilha. E venha já. E venha já. E venha já.